Fala rapaziada, cremosinho no canal meu parceiro. Se colocar isso eu vou embora. Mas você vai embora? Não, mas eu não vou embora. Não é por não, você manda no canal também. Fala rapaziada, mais um vídeo no canal. E hoje, fera demais, estamos aqui na BR Arena. Agradecer a BR Arena pelo espaço cedido. Vamos gravar muitas vezes aqui, não conhecia. Estou muito feliz de estar por aqui. Diegão, que faz parte da nossa família do canal. Dentro e fora das quadras, filhote. Sempre bota aqui contigo. Flamarion, Palermo. Você bota aqui, Palermo. Catuaba, Ney Silva, Júnior Baiano. Muito bota aqui contigo. Estamos aqui nesse lugar lindo, esse gol lindo, essa grama linda. Tudo lindo. Os goleiros vão sofrer. Hoje vão sofrer. E nós aqui, Diegão? Três cães e outros. Então não é canal contra você, hoje é individual. Até porque o Diego nunca ganhou de você. Não, isso nunca. Nem o Enzo, nem o Enzo. O quê? Caramba, o que é isso? Você não vai assumir? Eu vou te falar. Você não vai assumir? Pode assumir. Não, é verdade. O Enzo é já, mas o Diego já mais. Eu nunca ganhei. Nem aqui, nem evento. Vai lá no Jing Street, clica aqui. Nunca, nunca. Não é o Henrique do Nalata ali? É ele mesmo. Chega aí, Rico. Chega aí, Rico. Você é louco, velho. Você tá espiando aqui? Eu falei, não. Vem cá. Beleza. O Uber mais bravo do Brasil. O Uber mais bravo. Já segue aqui. Olha o rei. Olha o rei. O YouTube do homem aqui. E eu vou falar uma coisa. O Diego nunca ganhou mesmo. Aí, moleque. Salve. Aê. É lógico. Rico, você chegou agora de surpresa. Quero que você participe com a gente. Você comente. Você tira a onda. E se der, vou deixar você dar um chutinho. Sério? Sério. Você vai participar aqui com nós. Demorou. Tamo junto. Diego, o Enzo é o seguinte. Goleiros também. Rebatedor tá aqui. Fera. Certo? Três chutes no rebatedor. Num alto. De primeira. Só vale as que for no gol. Cinco chutes. Uma sequência só. Cinco bolas. Vem chuta, 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 chuta. Pontuação. Meia lua. Onde quiser. Qualquer espaço, o jogador escolhe as cinco bolas. Bora! Bora! Já tem os canhotos, hein? Então, bora. Seguinte. Diegão é o convidado do canal. Então, ele começa. Diegão. Três chutes que tem que ir no gol. Mas, assim, de cinco tem que ir três no gol, senão perde a chance. Fechou. 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 Boa, Fly. Boa, Diego. Vai só os acertos. Boa, Enzo. Boa, Enzo. Todo mundo assistindo e esperando por esse momento. É ele agora, hein? E olha lá, Diegão. Olha isso, olha isso, minha gente. Henrique, olha isso, ó. Eu avisei, ó. Momento mais esperado do vídeo, ó. Duas. Ai, pega! Eu avisei! Ainda termina a segunda? Antes de começar a terceira, você pega. Sim, sim, sim. Bola! Vai, Diegão! Ai! É aquela que você falou que ia fazer. Ai! Que bola boa, Diegão! Fala sério, velho! Essa é a bola. Caixa! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Vamos, Catu! Tô na torcida! Ai... Vamos, Catu Aba! Sou mais você, meu parceiro! Sou mais você, meu parceiro! Sou mais você, meu parceiro! O Henrique falou que faz igual. Henrique? Henrique, vem aqui! Vem aqui! Faz igual! Pega a tática primeiro. Entende o negócio. É por aqui a bola. Pode estar forte. Fica mais perto. Fica mais pertinho. Vai pegando a força que você tem que pôr. Tá. É aqui. Foi! Isso! Isso! Opa! Isso, moleque! Cara! Depois quero te perguntar as coisas, viu Henrique? Opa! Demorou! Seguinte, eu fiz os dois. Dois a um a zero. Isso. O terceiro chute. Tem que fazer a um, né, Diagão? Pelo menos. Tem que matar com o filhote. Eu ia falar cremoseio, né? Filhote, eu falei! Filhote! Filhote, eu falei! Filhote! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Que isso, Flá! Ó, tem uma incrementada, hein? Eu gostei! Gostou? De novo, de novo! Vamos! Uh! Não vai. Foi no gol. Você sabe que perdeu, né? Capri! Ah, não! Não! Olha lá! Eu quero ver. Eu quero ver de perto isso. Moça! Bora! Bora no vale. Todo mundo fica aqui na expectativa, né, mano? Fica, fica, fica. O que que ele vai fazer? Davi! É todas, mano! Aí, ó! As dele entram. Por que que a minha não? Bom, três chutes. Todo mundo tá 3x1x0 pra mim. Diegão, tem que fazer uma, né, mano? É, vou tentar, né, parça. Ai! Ai! Ai, Diegão! Que isso, Diegão! Que isso, moleque! Foi! 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 E aí! Vai, Enzo, agora, hein! Pega lá, pega lá! Foi muito! Capricha! Fica! Boa! Fica! 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 Tem trono, acredito velho, ele acerta todas, mano. Tá 5x1 o desafio, tá bem equilibrado. 4x1, verdade. Ele já tava cantando o Vitória falando que vai fazer os 5, você viu? Mano, não diga, mas tipo assim, não tá dando nem chance. Agora eu vou. Nossa, foi boa. Boa, fiz no ângulo, golaço. Caralho, mano. Tô conseguindo nem chutar no meio do bagulho. Ai, merecia, Diego, merecia, merecia. Boa, boa. Ah, foi feia essa, mano. Nossa, Enzo. Vamos. É isso. Eu encerro essa então, né? Calma aí, tá quanto? 4x2. 4x2. Tô no jogo. Nossa, véi. Cê é louco, mano. Mano, ele chutou o 5, ele fez o 5. 5x2. 5x2. 5x1. 5x2. 5x1. Você pode chutar. Beleza. Se você errar todas, você errou todas. Fechou. Na lata drible. Boa bola. Já vai com outra. Já fica aí, Catobro. Vai ser a sequência. Ai. Ai. Meu Deus. Boa bola. Boa bola. Vamos lá. Boa bola. 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 Seguinte, 5x2x1. São duas sequências aqui. Você vai chutar 5 seguidas. Depois eu... Quer ir em última, Diego? Eu quero o segundo. O Diego, o segundo, 5 seguidas. E depois eu. Vai lendo, Catuaba. Pega todos, Catu. Boa, pai. Boa, pai. Vamos, 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 vamos. Boa, pai. Vamos lá. Deixa ele voltar. Para, mano. Ah, não é possível. Vou fazer todas. Diego, você precisa pelo menos empatar com o Enzo, hein? Não, você vai fazer mais de uma, né, Diego? Vou. Não é possível. Boa bola. Boa bola. 5x2x2. Pode. Ah, não, 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 não. Vou. Vou. Levanta. Levanta. Ah, tem cachorro... Boa! Catu é embaçado, mano. Nossa! Ele ia buscar lá, velho. Buscar ele não ia. Ele ia, ele tava lá já. Ah! Não, eu nunca passo em branco. Mais uma, Catu! Boa, Catu! Excelente Catuava, caralho! Agora, pra carimbar aí, Catu! Ai! Olha quem tá ali. Deixa ele fazer uma de três. Deixa ele fazer uma de três. Tá gostosinho ver ele chutar. Antes de mais nada, irmão. Qual a história mais louca, louca? Todos devem me perguntar isso, mas eu também não posso ter essa chance de perguntar. Conta uma história rápida, curta e objetiva. Rápida da semana. Foi nessa semana. Nessa semana. Peguei duas passageiras no aplicativo. O aplicativo tocou, entrou as duas passageiras. E aparentemente elas eram namoradas, entendeu? E aí elas começaram a conversar comigo. Rolou uma conversa. E aí elas falaram pra mim que no relacionamento delas é assim. Elas vão pro rolê, cada uma pode ficar com quem quiser. E elas acabam se agredindo. Eu fiquei inacreditável com essa situação. Isso é combinado. Não, não é combinado. Ah, elas estavam falando e elas começaram a se agredir. É, não. Elas não se agrediram, mas elas começaram a falar pra mim. Eu tava ao vivo no meu canal. Porque no meu canal eu faço ao vivo. Tinha umas 10 mil pessoas assistindo. Meu, o pessoal ficou muito horrorizado. Muito horrorizado. Agora, agora é recente. Agora. Então, são coisas que acontecem na madrugada. É porque você pega pessoas de todos os lugares, de todas as formas, de todos os jeitos. Ou saindo da balada, ou saindo do trabalho, ou indo pro trabalho. É, exatamente. Eu já tive que colocar passageiros pra fora do carro, que tentou me assaltar, entendeu? Então é uma parada muito louca e eu convido você pra participar de um vídeo comigo. Eu tô nem traço. Vamos embora. Tamo junto, bom demais ter você aqui. A madrugada é loucura, pessoal. Mas você precisa fazer um gol. Não, eu vou fazer um gol. Então vai. Eu vou fazer um gol, vambora. Mais um. Nossa! Eu acho que você tirou um pouquinho. Ele tá zoando. Ele tá zoando. Aqui, aqui, aqui! Mais uma! Mais uma! Aproveita aí que tá aí e vai mais uma. Foi! A chuva, mano. Aí, moleque! Aí! Pega, Fla! Pega, Fla! Bota a mão, cara! Pega, Fla! Não dá caramba! Aí! Que isso? 7x3x2. Boa! 9x3x2. Bora! 9x3x2. Vocês decidam que tem castigo. Vai! 5x3... 8x3x3. 5x3... 8x3x3. 4x3. 5x3... 4x3... 5x3... 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 6x3... 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 Diegão, você tem que fazer três pra empatar. O Enzo fez quatro de cinco. Foi! Boa bola! Boa bola! Que defesa! Tem que fazer os três. Que isso? Ah! Aí ficou difícil! Ah! Ele chegou! Vai chegar de novo! Chega de novo! Ah não! Que legal! Meu Deus do céu! Eu parei pra jogar no contra pé, mano! Tá bom! Vocês disputaram o segundo e o terceiro lugar desde o dia que nós marcamos esse desafio. Foi mesmo. Porque eu não ia perder nunca. Ah, ele tá muito forte! Irmão, obrigado pela participação. Valeu, Riqui! Tô devendo essa participação sua. Vambora! E nós vamos trocando uma ideia até a Sorocaba quando puder. Prazer te conhecer. Foi uma honra estar com você. E a hora que você quiser, que você souber que a gente tá gravando. Pô, eu posso fazer. A casa é sua, irmão. Nosso canal aqui é pra gente se divertir, trazer os amigos e a partir de hoje você tá no nosso grupo. Parabéns pela humildade, velho. De parceria. Você é louco, mano. Tá maluco, cara. E aí, Diego? Pode entrar no nosso grupo ou não? Facilmente, já tá. Tá com a gente. Já tá? Não sai mais, mano. Então é isso, filhote. Vídeo de aço hoje. Boa. Boa, Flávio. Calma aí, calma aí. Você acha que acabou o vídeo? Acabou. Vou conversar. Tem surpresa pra você. Surpresinha? Tem surpresa óbvio, né? Você acha que não? Calma aí. Já trago. Parabéns pra você. Nessa data querida. Cadê? 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 Tem alguém que tem um negócio pra acender aí? Aí, Vise. Vem aqui, Vise, com a gente aqui ó. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Pro Faustão nada. Pro Faustão nada. Tudo. O que? Pro Faustão nada. Pro Faustão nada. Pro Faustão nada. Pro Faustão nada. Vem aqui, Vise. Vem aqui, Vise. Bom demais, bom demais. Você viu, né? Tá fazendo um dancinho aí bonito, né? Fazendo um dancinho bonito, né? Aqui ó. Opa, a surpresa aí foi feita por nós do canal aí. Eu, Flámarion, Vise, todo mundo aí da produção. Que você merece. Rapaziada toda. Não, merece, Vise. Merece pra cada. E eu que agradeço passar o meu aniversário gravando. O vídeo tá saindo hoje, né? Na quinta-feira, mas nós gravamos na terça, no dia do meu aniversário. No ano passado também. É verdade. Agradecer toda a audiência, todo mundo que participa da gente aí. Esse momento especial. Logo, logo também tem uma despedida aí que a gente vai tá falando logo, logo do canal. E mais pra coisas boas. E bom demais passar com vocês aí. Calma aí que não acabou as surpresas. Como não? Ah, surpresas. Acabou? Acabou? Ó, vou mostrar uns videozinhos de umas pessoas que você gosta um pouco, tá? Aí você me diz. Que que você acha? Deixa eu ver. Tô passando aqui pra deixar meus parabéns não só pro Foco, o melhor do mundo. Não só pro melhor marido do mundo, mas também para o melhor ser humano do mundo. A pessoa que eu mais admiro. Meu amigo, meu companheiro, meu esposo. O segundo pai dos meus filhos, que é um exemplo diário pra eles. Não só como profissional, não só como focão, mas também como homem, como meu esposo e como ser humano. Eu quero te agradecer por tudo e dizer que eu tenho muita gratidão por quem você é. Pelo ser humano justo e cheio de valores. Que você também é, né? É. E é isso. Você merece muito mais do que eu posso ser. Ou, às vezes, qualquer ser humano. Porque você é incrível e único. Eu te amo. Feliz aniversário. Que você seja muito feliz sempre. Fala, pai. Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito sempre. Te agradecer por tudo que você nos proporcionou. Tanto na vida pessoal, tanto na sua carreira como jogador. E dizer que eu te amo demais, demais, demais. Que eu não sou muito bom com palavras. Você sabe disso. Mas você sabe que tudo que eu falo é do coração. E você sabe dos meus sentimentos por você. É isso, pai. Te amo demais. Feliz aniversário. Eu gravei também, pai. Você não se gravou? Eu gravei também. Mas pra que você gravou se você tá aqui, cara? Não, mas eu gravei um videozinho em homenagem a você. Eu fiquei nervoso na sua frente pra me declarar pro meu coração. Olá, pai. Tudo bem? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muita saúde, né? E dizer também, né? Agradecer por tudo que você me fez viver. Todas as memórias, todos os momentos. Desde pequeno eu que sempre te acompanhei, né? Ia nos jogos, vivi seus melhores momentos da carreira. Os piores também. Sempre tive ao seu lado. Então, agradecer a você por ter proporcionado tudo isso. Que sem você eu não seria nada, nem metade do que eu sou hoje. E é isso, pai. Brigadão. Mais um ano de vida. Vida longa ao rei. Vida longa ao meu pai. Te amo, pai. Beijo. Que isso, hein, moleque? Que isso, hein? Que não fala, né? Gostou? Te amo, pai. Que não fala. Te amo, filhote. E, Falco, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu tenho muito orgulho de você como pessoa e como jogador que você expressou pra mim e pra muitas pessoas. E tive prazer de te ver jogado dentro de quadra e também nas peladas que tinha. E sou muito grato por tudo. Continue só nessa pessoa incrível que você é. Beijão. Te amo. E o Cacá mandou também. Cadê o do Cacá? Cacá. Fala, Falcon. Bom, queria te desejar um feliz aniversário. Dizer que você é muito importante pra mim. Te admiro muito, principalmente como pessoa. Claro, também como atleta. Me espelho muito em você. Mesmo você pegando no meu pé, me dando bronca. Eu te amo e te desejo tudo de bom. É muito especial pra mim ter você como padrasto. Te considero meu pai. Então é isso. Beijão. Aproveite seu dia. Te amo. Fiz uma surpresinha aí pra vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado por participar dessa data comigo, filhote. Obrigado. Mais um dia. Visite toda a equipe. Obrigado, gente. Sempre é bom estar com vocês aí, gente. Tem mais um vídeo do canal especial demais, gente. Acabamos comendo. Vamos comendo. Lógico. Sintam-se repartir do bolo com vocês também, que vocês fazem parte muito da nossa vida. É isso. O canal é alegria pra vocês, é diversão. E a gente espera que a gente traga isso pra vocês. Obrigado a todos. Tamo junto. E o primeiro pedaço de bolo rumo a 2 milhões. Bora! E aí, ó... E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.